O que é a expressão? A expressão é um evento de comunicação que acontece na plateia há uns 5 ou 6 anos. Agora não me lembro muito bem. Qual é a ideia da expressão? Ele tende a trazer palestrantes da área de comunicação, publicidade propaganda, rádio TV e jornalismo para passar um pouquinho da experiência para a galera que está na área acadêmica ainda. Para poder sair da faculdade já com uma visão um pouquinho melhor do mercado. Então qual é a nossa ideia esse ano, que é a expressão 7, a sétima edição de expressão? A ideia é trazer um provedado, que no caso é o profissional, para mais perto do público. Fazendo com que assim ele passe umas ideias um pouco mais próximas da realidade. Porque se ele ficasse longe, profundo, ali no palco, talvez ele não ficaria tão próximo e não teria essa ideia de amizade que a gente quer trazer do palestrante com esse aluno. Fala galera, vou mostrar para vocês um pouquinho como é que estão sendo os bastidores aqui do expressão 7. Que vai prometer. Fala galera, vou mostrar para vocês. Esse aqui vai ser o palco principal. A gente vai colocar aqui as cadeiras com os participantes, para eles poderem conversar, debater. Aqui em cima ali do palco está sendo montado o nosso telão principal. Tem 150 polegadas. Vai ficar passando todo o conteúdo. O pessoal do Troglo está mandando bem aí. Está mandando certo aqui. Aqui vai ficar a banda nossa, a banda acústica com a Ana Paula, que é do terceiro rádio de publicidade. Vai tocar com a gente aí, o pessoal do Cabral. O pessoal manda bem. Vai fazer uma interação também com o Breno, que manda bem no DJ. O pessoal aqui está terminando os crachados de identificação. Vamos olhar. Aqui é a parte dos crachados de identificação, que vai ser dado na entrada. O pessoal está terminando a parte da cenografia, para criar um ambiente legal, trabalhando com as cores do amarelo e o preto, que remete à nossa marca institucional. No caso, a gente está usando como pano. Colocamos um banner ali atrás. Aqui tem 385 cadeiras, assentos, com mais 4 arquibancadas, que dá uma média de mais ou menos de 8 pessoas por arquibancada. Então a gente está facilmente passando a média de 400 pessoas sentadas. bem acomodadas aqui no nosso espaço, no espaço horário da Cató. Eu falei, eu que vou mexer com esse negócio lá na frente. Só que eu finalizando ali, no caso, a apresentação vai ser feita pela Camila de Paixão, que está de blusa bebe. E o Pedro, o Atlee, que foi dar uma saída para mandar um e-mail para confirmar a presença dos nossos participantes aqui, para ver se está tudo certinho, para não fugir da nossa entrevista. Beleza? Oi, gente. A gente está aqui nos preparativos, né, do Expressão 7, correria total. Eu estou cuidando da parte de decoração, ajudando o pessoal, cada um fazendo um pouco, né, cada um fazendo um pouco. O pessoal está colocando fitinha encaixada e tudo mais. Então, é correria, né, mais à noite eu vou estar recepcionando os convidados nossos, que vai ser o Gustavo Gobato, o Eduardo Spinelli e o Michele Sampaio. E é isso. Pois é, a gente veio aqui para poder agradecer também ao pessoal de rádio e TV, que está dando uma força bacana para que esse evento se realiza e sai assim com uma grande qualidade. A gente tem que unir força justamente com quem realmente entende do assunto. Então, muito obrigado ao Vanderson, que trabalhou com a gente aí fazendo a locução, ao Murilo do Clique Com, ao pessoal que vai fazer a filmagem, o Eduardo, o Rodrigo e o Luiz Afonso e toda a galera aí do rádio e TV que está dando uma força bacana para a gente. E não podemos esquecer de quem está patrocinando esse evento e fazendo com que ele realiza. Então, um grande abraço para a gente aí. O Expressão 7 só acontece por causa desses patrocinadores. Muito obrigado aí para a Sheila, da The House, que apoiou a nossa ideia e aposta nesse evento. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também a Raquel, da Casa Sapato, junto com a Patrícia. Fomos os primeiros a apoiar nosso evento. Muito obrigado. Valeu mesmo. E também tem a SEG Corretora de Seguros lá de Guaratinguetá, que também apoia no nosso evento, que está fazendo um trabalho legal aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Se quiser conferir mais, é só ir lá na JK número 1300. E a galera do estúdio volume 1, Web Design Studio, aos sócios Pedro e Fernando. Muito obrigado por acreditar na nossa ideia, no nosso evento e também por fazer o nosso site com tanta qualidade. Se você não conferiu, confira então www.fateia.br barra expressão 7. E o Expressão 7, então, daqui a pouquinho, está começando às 19 horas. Estamos aqui nos nossos preparativos. Vocês já conferiram um pouquinho aí. E daqui a pouquinho vai poder conferir um pouquinho mais qual vai ser a hora do evento. Já chegando a hora, estamos aqui nos últimos preparativos, tudo para poder oferecer um evento de grande qualidade para todos vocês. Então é isso aí, galera. E não se esqueçam, não acaba só nesse vídeo. Expressão continuando inteiro. Acompanhe. Obrigado. Lembrando que dia 18 de agosto e dia 20 de outubro estaremos aqui de novo com os nossos próximos eventos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Valeu. A gente se vê por aí. Acompanhe. A CIDADE NO BRASIL